Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um ótimo sábado, espero que vocês estejam curtindo aonde vocês estiverem, mas independente se você tá em qualquer lugar, espero que você esteja se protegendo também, esteja num lugar seguro, sem risco de pegar o maldito do Covid. Eu espero que você esteja consumindo esse conteúdo que eu faço com muito carinho pra vocês, e esses vídeos que a gente consegue elaborar mais um pouquinho as nossas ideias, um live é tudo muito dinâmico, tanto responder pergunta de um, tanto responder pergunta de outro, mas o vídeo, a parada sai mais tranquilo, acho que a gente consegue falar de maneira mais fácil sobre futebol, e esse quadro é um quadro que eu gosto muito, cara. No começo do ano eu entendi, no começo da temporada eu entendi que eu precisava dar uma repaginada no canal, trazer alguns conteúdos novos, e esse quadro eu gosto muito que é o Abnerismo, que ele tá aqui, eu sempre confundo, tá aqui, camisa 16, é um jogador que, porra, não precisa nem falar, mas eu acho que tem muito a ver com o Atlético, por isso eu criei esse nome, jogador que, porra, chegou, teve superação pra conquistar seu espaço, assim como o Atlético vem tendo no futebol brasileiro, passou por um momento difícil, mas deu a volta por cima, é foda, assim, o Abnerismo é foda, muito talento, um dos melhores do mundo, tem muito pra crescer, assim como o Atlético, então acho que vale a homenagem, cracaço, joga muito, e, porra, é um quadro pra falar sobre coisas boas, trazer energias positivas, falar sobre boas situações, e, porra, rapaziada, eu acho que a gente tem o que comemorar, cara, é começo de temporada, os adversários são de um nível inferior ao que o Atlético vai enfrentar no restante do ano, mas eu acho que a gente tem o que comemorar, é, vem sendo discutido em vários veículos, assim, a relação dos torcedores com a vitória, não com o vitória, com a vitória, porque tem muita gente não satisfeita em nenhuma situação, eu não vou basear meu vídeo nisso, mas eu acho que quando o time ganha, quando o time ganha cinco jogos seguidos, algo que não acontece com o Atlético desde o Paranaense de 2019, rapaziada, desde o Paranaense de 2019, então nem o elenco principal do Atlético de 2019 conseguiu cinco jogos seguidos, se minha pesquisa não tá errada, sabe, então não é qualquer coisa, não é qualquer coisa, mostra que é um início de trabalho, mas um início de trabalho com boas ideias, que vem sendo bem feito, vem sendo bem estruturado, que a gente consegue, é, ver uma coesão, tanto do trabalho do aspirante, mas também do trabalho da equipe principal, sabe, era um trabalho que existia, é, muitas dúvidas de ambos os lados, porque treinadores inexperientes, acaba gerando todo um cenário de, cara, mas eu não conheço esse cara aí, como vai ser, mas vem dando respostas positivas, e, pô, gente, vamos ser sinceros aqui, é um time que nas últimas cinco partidas que venceu, 95 finalizações, pô, é um time que vem chegando muito mais fácil ao gol, o Atlético ano passado sofreu, 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 pra chegar ao gol, na sua melhor fase, na fase que colocou ele como quarto time do retorno, quarto melhor colocado do retorno do Campeonato Brasileiro, o Atlético tinha uma dificuldade de criar, uma dificuldade de produzir oportunidade, enorme, gigantesca dificuldade, sabe, e agora as coisas acontecem de maneira mais natural, o time se encontra mais fácil em campo, tem mais mudança de posição, tem mais alternâncias, a gente começa a entender, apesar de algumas mudanças da temporada passada, o time vem se entendendo melhor, agora a gente tem nossos entrelinhas, os triângulos, as ideias são boas, as ideias são boas, o Antônio Oliveira acho que vem agradando mais que o Lazzarone, mas acho que o Lazzarone também tem seus méritos, sabe, acho que o Lazzarone seja um podre horroroso, acho que o Lazzarone tem seus méritos, vou dividir a partir de agora o vídeo falando um pouquinho mais especificamente do time principal, das coisas boas que vem acontecendo da equipe principal, e depois a gente acrescenta com a equipe de aspirantes, mas falando da equipe principal, rapaziada, acho que no final das contas é uma equipe que tinha mais poder de crescimento do que cresceu na temporada passada, sabe, o estágio do trabalho que o Alto Olho deixou o Atlético foi muito bom, era um trabalho competitivo, era um trabalho vencedor, era um trabalho que se defendia muito bem, tinha uma segurança defensiva ótima, tanto que Thiago Heleno e Pedro Henrique não foram os melhores zagueiros do campeonato, segundo o site de estatística, por boa parte da competição à toa, sabe, o Alto Olho trouxe sustentação, o Alto Olho trouxe confiança, mas dava para fazer mais, e quando ele escolhe o Antônio para assumir esse cargo, ele não está botando qualquer um ali, o Alto Olho é um cara que já errou, obviamente, na escolha, muita gente lembra do Eduardo Batista em 2017, mas é um cara que entende muito de bola, não é errar todas as vezes que ele fizesse esse mesmo processo, Então, quando o Antônio entra, a gente sabia que ia ser um Atlético diferente, um Atlético menos reativo, mais propositivo, sabe, quantas vezes a gente não viu, eu mesmo falando, o Atlético não sabe o que fazer com a bola, gente, agora é o contrário, o Atlético contra o Alcas teve um jogo controladíssimo, num contexto complicado, fora de casa, jogando contra um time que tem qualidade, o Alcas não é um cego, sabe, e foi um jogo controlado na mão do Atlético, o Bento não fez uma defesa, o time soube, porra, criar perigo, vitória é muito, muito, muito consistente, assim, vitória é muito consistente, em nenhum momento a vitória esteve tão longe, e o Atlético teve controle do jogo mesmo sem a bola, algo muito importante, mesmo sem a bola, o Atlético soube detar ritmo a partida, então, acho que a gente precisa elogiar quando merece elogiar, participação o tempo todo dos laterais, sabe, porra, até mesmo no jogo contra o Cascavel, o Nicolas e o Kelvin o tempo todo, mas na equipe principal, Abner, Eric, Kelvin, só vê as participações em gol, na Sul-Americana, o gol do Eric, cruzamento do Kelvin para o gol do Kaiser, contra o Cascavel, assistência do Kelvin, participação foda do Nicolas, Abner sendo o jogador com mais que o pass do Atlético na temporada, então a gente já vê essa atuação dos laterais aproveitando muito bem os corredores, a gente vê o Unicão no rendimento altíssimo, a gente vê o Richard no rendimento altíssimo, Cittadini e Carizinho como bons coadjuvantes, Kaiser com uma nova movimentação, com um novo posicionamento, mas ajudando, marcando quando precisa dele, a Zaga permanecendo no nível foda, sabe, Thiago Heleno jogando o fino da bola, o fino, o fino, o fino da bola, sendo soberbo nas suas atuações, sabe, então o que eu tento trazer aqui é que tem muita coisa dando certo, e a gente precisa elogiar, a gente precisa bater palmas, a gente precisa comemorar, não é sempre que dá certo e não é à toa que dá certo, é à toa que os resultados vêm em times ruins, mas no Atlético é fruto de trabalho, é fruto de uma construção, é fruto de uma sustentação, obviamente o Atlético não vai ganhar a temporada inteira, vai chegar um momento que vai perder, vai oscilar, vai ter sequência de derrotas, mas eu vejo firmeza, eu vejo um trabalho sendo muito bem construído, sabe, então dá mérito para quem escolheu o Antônio, o Antônio vem se provando um cara competente, vem se mostrando um cara bem qualificado, e ainda a gente vai ver vários jogadores do Esperante somando, sabe, a gente já falou do Nicolas, o Iago é uma grata surpresa na temporada, vem entrando bem, era um jogador que a gente não tinha na temporada passada, nem Iago, nem Nicolas, nem Marcinho, nem Babi, nem Cauã, mais maduro, obviamente, então a gente vê um Atlético preenchendo lacunas de maneira muito eficiente, é um elenco mais encorpado. Falando agora do time de Esperante, rapidamente também, é um time que vem evoluindo, não chegou no seu ápice, não bateu o teto, mas é um time que vem evoluindo. Começou mal, começou perdendo os resultados, não vindo, apesar de eu achar que os resultados foram um pouco cruéis com o Atlético nas primeiras rodadas, mas, pô, já são três vitórias seguidas, assim, não é qualquer coisa, sabe, e vitórias mostrando uma evolução tática, coletiva, mas uma evolução de determinados jogadores, Alvarado muito bem, o Jaderson melhorando numa boa escolha do Lazzarone, botando ele mais à frente, jogadores do sub-17 entrando na equipe, como é o caso do Vinícius Cauê, sabe, você tem o Kelvin começando no Esperante, sendo para o principal rendendo, mesmo o processo do Iago, alguns jogadores podem e vão crescer, tenho certeza, Iago, o Reinaldo, o Denner, Mingotti, até mesmo o Jadjá, é uma pena o Jadjá ter se machucado na atual fase da temporada, onde ele vinha bem, e você vê uma ligação dos trabalhos, o gol contra o Metropolitano, o gol contra o Paraná é basicamente igual, se você quer mais sinal disso, basicamente igual o gol, sabe, então não acho que seja motivo para se empolgar, mas eu acho que é motivo para comemorar, o torcedor do Atlético não precisa ficar procurando defeito nas vitórias, mas muito pelo contrário, os defeitos vêm sendo corrigidos, sabe, a questão da finalização, que muita gente vem falando, vem incomodando muita gente, da efetividade no último terço, é algo que o Atlético certamente vai melhorar, mas chegou o gol, 95 finalizações em 5 jogos não é fácil, tá maluco, difícil pra caralho, não é qualquer time que consegue isso não, gente, não é qualquer time mesmo, pelo amor de Deus, então, como o abnerismo pede essa religião, esse movimento belíssimo, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte, vamos juntos que essa temporada tem muita coisa legal pra acontecer, o trabalho inicial é ótimo e que a gente veja mais crescimento, mais evolução pra tudo dar certo, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada!